Na primeira visita de um chefe da diplomacia norte-americana à Birmânia nos últimos 50 anos, a secretária de Estado Hillary Clinton avistou-se com a líder da oposição e prémio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi. Esta visita surge ao fim de oito meses de reformas após a dissolução da junta militar que transferiu os seus poderes para um governo civil. Ainda não se chegou ao ponto de considerarmos levantar as sanções em curso porque ainda temos dúvidas em relação a políticas que têm de ser alteradas. Hillary Clinton encontrou-se com o presidente da Birmânia, Tainzine, que visendo romper o isolamento do seu país, alterou a lei dos partidos, iniciou um diálogo com a líder da oposição, libertou duas centenas de presos políticos e autorizou a formação de sindicatos. Hillary Clinton, Tainzine, que visendo romper o isolamento do seu país,